Estou aqui mostrando a Ipuíra, aqui em Chique Chique, e quero mandar um alô para Rogério Sena, que está em São Paulo, Kelly Sena em família. Um abraço a vocês que estão na grande São Paulo, de um dia aí em Sorocaba, vocês que estão aí na zona leste e oeste de São Paulo, curtindo as minhas publicações, alô Jânio, alô vocês em Sorocaba, alô vocês em Mauá, Monte Claro, de São Paulo, vocês que estão em Jundiaí, Guarulhos, Osasco, pessoal aí curtindo as minhas publicações, Ramon Oliveira, Domingo Alves, aí em Goiás, os pessoal em Goiás, em São Paulo, Domingo Alves, aquele abraço a vocês de Barro Vermelho, Barra do Rio Grande, alô vocês da Associação da Estelha, que estão curtindo as minhas publicações, e aqui é Rafael Raio, e aqui é Chique Chique, meu patrão. Tudo de bom para vocês, pessoal, vocês que curtem as minhas publicações, nas redes sociais, na Bahia, no Brasil e no mundo. Estou aqui mostrando o rio para vocês, vocês que estão no Paraná, Santa Catarina, e aqui mostrando um pouco do cais e das casas antigas, não é, pessoal? Aqui hoje está fechado, os pessoal foram para as ilhas, foram para a zona rural descansar, e desde já agradecer a todos vocês, de coração, que curtem, ouvem as minhas publicações em outros estados brasileiros. Ontem aqui já esteve bastante cheio de canoa, o pessoal da zona rural veio fazer as feiras aqui, dia de sexta-feira, que é bem cheio, lotado. Então, a gente tenta, mostrando a cidade de Chique Chique, mostrando a feira, mostrando os bairros, as ruas dos bairros, e mostrando outras localidades. Então, vocês que curtem as minhas publicações na região de Erecer, vocês que curtem as minhas publicações em Barreira, Luiz Eduardo, alô, Reinilso, conhecido como Pinto, Reinilso Leitão. Esse Reinilso é o Reinilso Leitão, o Pinto. Então, quero mandar também um alô para a Laísa Mello, a todos os meus conterrâneos de Chique Chique, que curtem, que ouvem as minhas publicações, vendo esse lindo rio, o rio São Francisco. Então, pessoal, valeu, agradeço de coração, sozinho aqui, apareceu, né? Sozinho aqui, aquele calorzinho gostoso. Aqui é Rafael Raio, desde já agradecer a todos vocês que curtem, que ouvem as minhas publicações em outros estados brasileiros. Alô, meu amigo Almir, em Clementina. Alô, Carlos, na Vila Maria. Alô, Delírio, em Tu, Livre, Yasmin. Alô, Rogério Sena, da Grande São Paulo. Aquele abraço. Vocês que estão de Paraná, aí. Alô, Adalto, meu amigo Adalto. Alô, Adalberto, pessoal que está em Cabo Bó, Pernambuco. E Recifre, curtindo as minhas publicações. Pessoal de Morada Nova, Renata Norasco. Aquele abraço. Vocês que ouvem, que curtem as minhas publicações, aquele abraço. Alô, Maneca. Aquele abraço para a Maneca. Alô, Anderson, Souza. Anderson Alves. E meu amigo Ronaldo Alves. Os pessoal ali vindo da zona rural, pegando seus peixinhos, colocando na caixa de vinho de opor. E outros pescando. Aqui é Chique Chique. Aqui é Rafael Raio. Você lembra desse cais? Lembra dessas casas antigas? Você lembra dessa poeira? O Rio São Francisco? O pessoal ali pescando. E desde já agradecer a todos vocês que continuam curtindo as minhas publicações. em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Alô, Antônio Galdino, em Niterói. Alô, Deusdete, Bahia. Alô, João Luiz, Zé Luiz, Claudio e Clementina. É muitas pessoas, né, pessoal? Alô, Francisco. Copi Chava, Rui Retiro. Deve ser que está em Retiro, né? Minha amiga Francisca. Alô, Márcia de Figueiredo, Maria de Figueiredo. Aquele abraço. A todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Danilo, Siena, do Gás Miranda, né? A distribuidora de Gás Miranda fica ali em frente do... Do Edra Rocha. E também mandar um alô para meu amigo Célio do Gás. Que fica ali, pessoal. É na rua, Travessa do Esporte, né? Na Travessa do Esporte. Alô, Margarete. Alô, Zé de Juvenal. Alô, Marco de Juvenal. Alô, Marcelo. A todos os meninos aí do Brasil Gás, aí, né? Na Rua do Esporte, aí, né? Onde... Onde... Bem próximo, onde era o bonzão, né? Onde é o mercado de carro. Alô, Rubendário. Aquele abraço. Um abraço a todos vocês, né? Da Travessa do Esporte, da Associação das Telhas, do Gaxinim. Vocês das Pedinhas, Rua 1, Rua 2, do bairro do Gaxinim. Tem o BNH, né? BNH Novo, BNH Velho, Pedrinha, Ponta da Ilha, Paramelo, São Lourenço. Aonde quer que você esteja, né? No centro da cidade, né? Aquele abraço, pessoal de Pedrinha. Da Rua 1, da Rua 2. Alô, Zé de Juvenal. Alô, Dona Naninha. Alô, Ivoneide. Alô, Dona Miriam. Aí, o pessoal aí nas Pedrinhas, né? Curtindo as minhas publicações. O pessoal da Associação das Telhas. O pessoal de Remanço. Aquele abraço. Jacobina, Central, região de EDC. Alô, meu amigo Roberto, na cidade da Pinha, lá. Acho que é Presidente Dutra. Alô, Lúcia, em Uibaí. Alô, vocês em Imperitivo. Alô, vocês em Iels, Simões Filho. Vocês que estão no Paraná e Santa Catarina. Curtindo, ouvindo as minhas publicações. Goiás. É Goiânia. Aparecida de Goiás. Alô, Josivane Daniela. A todos vocês no território brasileiro. Aqui é o Rafael Rádio. E aqui eu vou me despedindo de todos vocês. Viu, pessoal? Mostrando a Ipoeira. O Rio São Francisco. Valeu? Tudo de bom para vocês. Tchau, 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 tchau.